Fala galerinha! Aí ó aqui galerinha ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Fritando um Uma linguiçinha com salsicha Ó que eu tenho aqui na minha mão Vou mostrar pra vocês aqui ó Quem conhece? O povo da roça aí ó Feijão Feijão andu Quem conhece feijão andu ó Maravilhoso! O que que eu vou inventar com feijão andu? Vou inventar um feijão tropeiro Muita gente faz feijão tropeiro com Com feijão normal aí Feijão caipira mesmo Carioca né que eles falam E eu vou fazer com feijão andu Acompanha o vídeo aí Quer ver? Eu tô fritando aqui ó Ó lá ó Tô fritando Tô fritando Mas vai ficar bom demais Tô fritando ali Logo logo vou mostrar aí pra vocês aí O resultado vai ficar top Mais top Mais top E esse vídeo aí galera ó Deixa bastante like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que esse vídeo aí ó Os 10 mil likes Pra quem gosta do feijão Feijão tropeiro hein Acompanhe nosso aí O nosso vídeo aí Beleza? Assim que tiver mais ou menos quase pronto Eu volto aí com o vídeo Aí galera ó Voltando o vídeo aí ó Chega mais perto aí Que mostra Pessoal Ó Feijão andu ó Ó Com a pele de porco Isso aqui é cozinhar da pele de porco Vem pessoal Feijão andu Olha isso aqui pessoal Ó Linguiça Salsicha E uns pedaços de carne Que a minha esposa tinha feito hoje no ano do almoço E eu peguei uns pedacinhos e coloquei ó Coloca tudo junto Coloca tudo junto aqui ó Vou mostrar pra vocês como é que faz Tá Ó Mistura Bastante Lembrando É O feijão Você deixa ele um pouquinho durinho Depois você Você tira a água dele Deixa ele secando aqui Pra ficar só o feijão puro mesmo ó Com um pouquinho só de feijão ó Olha a quantidade que a gente faz ó Feijão Ó Agora ó Farinha Essa farinha aqui é farinha temperada Mas qualquer farinha que você tiver aí Você consegue fazer ó Você vai jogando Jogando E misturando ó Olha que coisa maravilhosa pessoal Ó Coisa maravilhosa ó Coloca mais um pouquinho Ó Ó Eeeh Pai Você vai comer Pai Quero Ó Maravilha hein Ó Pessoal Que delícia né Pai Uhum Olha aqui pessoal Olha aqui Quero Olha isso aqui Mãe eu quero Maravilha hein Eu vou colocar numa vasinha Pra vocês ver a gente vai ficar Eu quero papai Vou colocar na vasinha de vida aí E logo logo a minha volta aí Tá beleza Pra minha volta aí Quero Quero Ficou bom Maravilha Maravilhoso Depois você dá um like aí Terra selvagem É isso aí Vai deixar o fim Vai dar um like aí Visual Terra selvagem Dá um like Ficou bom Maravilha